Pessoal, Magal Viagem de Dicas aqui, ó, o pavilhão internacional na Expo Inter, ok? Então nós vamos entrar nele agora, ali já, é, Uruguai, né? A Câmara Brasil-Uruguai, então nós vamos entrar aí, agora no pavilhão internacional, dentro da Expo Inter. Fomos ali na, na, nos alimentos artesanais, ok? Então nós vamos entrando aqui no pavilhão internacional. Aí pessoal, exposição, distância da arte, belos quadros aí, ó. Tá vendo aí, ó, eles são lindos, fantásticos, vários quadros de pessoas. Olha que coisa linda aí, ó. Bom. Fantástico. Olha que lindo, pessoal, ó. Então são vários expositores, né? Você pode falar rapidinho o nome? Aqui o companheiro. Tudo bem? A nossa é uma exposição coletiva, distância da arte, a gente tem sete artistas. Seis pintores e um escultor. Então a gente tem uma parede aqui da Eliana Bonini, as esculturas do Rossini Rodrigues. E nas outras paredes ali do centro, a gente tem o Acunha e o Jaime Iserhardt. E nas paredes do fundo, o Alexandre Heider e o João Pedro, né? Então a gente tem artistas aí incríveis no espaço de distância da arte. Ok. Essas aqui são pranchas táteis. Sim. Que são voltadas para as pessoas cegas e com baixa visão. Então elas são reproduções com textura e relevo, né? Sim. Para que as pessoas cegas possam apreciar também a arte. Olha, parabéns, seu nome é Daniel. Daniel. Olha, a gente agradece aqui, pessoal, o Daniel trazendo essas informações da exposição. A gente vai colocar alguns flashes ali dentro, ok? Obrigado, Daniel. Obrigado, valeu. De nada. Essa daqui é para pessoas com deficiência visual com alto relevo. A gente nota aí, ó, outra para deficiência visual, ó, aqui, ó. Com prática. Muito bonito. Isso aqui dentro da Espo Inter, olha. 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 Vou pagar o que é as dicas aqui na Espo Inter, na cidade de Esteio, Rio Grande do Sul. olha aí já mostramos bastante coisas do pavilhão internacional e agora com o pavilhão dos carrões aí ó impressionante cara na volvo olha aí carros acho que é da rua a exposição é só carro top pessoal barato vamos comprar um agora pode ser o contrário só carro baratinho no popular esse é popular foi começa oi não sei se usar o jovem 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 mas não não valei ver esse caríssimo né vamos é que esse é o da volvo tá pessoal esse é o novo esses são os carros o clássico aí ó pra negociação aqui na expoente pessoal daqui a pouco vamos chegar nas motos olha o estofamento desse carro a top olha o painel muito barato o esporte o que é o céu baidão só carrinho mal em isso dentro da expoente a pessoa olha aí ó o pessoal olha essa bmw aqui ó é muito barato né muito top e fecha e essa bmw olha que top uns olhar aqui dentro do só a tá fechada ela e aqui é o motor olha o motorzinho e agora vamos para o que o magal gosta tá pessoal vamos lá vamos para as motos o pessoal dentro da expoente maior feira agropecuária da américa latina e do mundo e tá aqui ó a bmw a bmw mostrando os carros agora é a área do magal olha aí das viagens de moto aí para o nosso brasil só que minha moto não é dessa né sabe que a mas não importa a cilindrada o que importa ali aquela ali olha que tem que tá fazendo coisa linda olha só daqui olha o precinha se a de 1250 mas o magal vai com a lander já foi de chuí até o oiapoque vamos chegar no oiapoque essa daqui é 850 tá aí ó esse daqui essa daqui é a da bmw tá ok olha aí pessoal tem os carros e tem exposição das motos ok vale a pena a gente conhecer expoente e essas ligníssimas motos olha o tamanho desse carros muito grande aqui dentro da expoente a maior feira agropecuária do mundo aqui e aí tá tá Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Agora nós vamos entrar, pessoal, nós estamos entrando agora na feira, na agricultura familiar. Olha só, esse pavilhão ele é pop, tá? Agricultura familiar aqui no canal Magal, Viagem de Dica S. Aí, entramos aqui, com um pouquinho frio lá fora, né? E aqui, nós temos aí, é, agricultura familiar. Vamos aqui no canal, e aí? Aqui nós vamos encontrar, pessoal, é, os bolos, pães caseiros, mel, os sucos orgânicos, muito grande, os aguardentes. Aqui, aqui, é, agricultura familiar, olha aqui, ó. Que beleza, isso aqui é lá de Sarandia, é a cidade do sul, Pelotas, os doces de Pelotas. Nós deixamos esse pavilhão por último aqui, pra poder saborear, né? Não tem jeito. Olha aqui, ó. Aqui são as vinícolas ali, ó, os vinhos. Olha aqui, ó, os produtos coloniais, fantásticos. Olha o suco de betanga, jabuticaba, laranja, abacaxi, botear, muito bom. E os doces, tudo bem? Aliás, pimentas, né? Pimentas e pateias, olha só que legal. Top, top. Aqui os sucos, vamos provar um suco. Mel, olha aí, o queijo, salame. Os preços estão excelentes, tá? E muita gente desse lado aqui. Agricultura familiar, tá? Vamos mostrar mais aí pra vocês. É muito grande esse pavilhão. Deixamos por último aqui, na Expo Inter. Olha como é grande o pavilhão. As vinícolas, aqui o choto, as cuias ali. Aqui o chope. E vamos, que vamos. Expo Inter. Esse é o último pavilhão. São muitos pavilhões. É uma cidade. Aqui os queijos, olha que coisa linda. Olha aí, olha os queijos. Muito top, pessoal. Os produtos das fazendas, das localidades. Aqui do Rio Grande do Sul. Olha aqui, isso aqui, cara. Os biscoitos artesanais. Tem muita coisa boa. Eu vou dar uma paradinha, pessoal. Pra começar a fazer a... Aqui tem as provas, né? Ó, aqui tem as provas aqui, ó. Vamos, vamos provar aqui, ó. Esse é o salame. Acho que é o salame. Vou perguntar a ela. Esse é o salame, não, né? Esse aqui é copa. Deixa eu provar ele. Vamos provar aqui, pessoal. É que eu tô botando no canal. Olha aí, ó. Olha aí, ó. E 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 aí, ó. Fubá moída na pedra. Fubá moída na pedra. Olha aqui, que legal. É o ava mate. Olha ali, ó. Aquela máquina. Ó. É o ava mate, pessoal. É o gaúcho. Aqui, ó. Nossa. E olha a máquina como é que é. E esse aqui é, né? É grossa, mas é mesmo. Já provamos ali o queijo. Muitos. As provas, né? Muito boa. Tudo aqui, tudo, pessoal. Olha os doces. Pessoal, olha os tipos de queijo aqui, ó. E esse é de? Esse é de queijo. Esse é coral. Coral, olha só. Diferente pra caramba. Esse é o colonial temperado. Esse é o temperado com olégano. Esse aqui é com pimenta. Pimenta. Isso, ó. Esse é o temperado com oito também com olégano. Tá aí, ó. Vários tipos de queijo. Muito top, pessoal. E é da Cidade de Erechim, Cidade de Erechim, Rio Grande do Sul. Show. Pessoal, o artesanato, olha aí, ó. Olha que lindo, ó. Mas as coisas ali, Frederico Gassi. Olha só barracas. Muitas barracas assim, gente. Muito top ali. Essa foi interno. Boa noite, gente. Então, a gente é da Chacaralini do Brejo, de Maquiné. A gente trabalha com os desidratados. A gente tem desde o sal temperado, curcuma em pó, temperos desidratados, tomate seco, frutas, banana passa natural com cacau e com canela, mix de frutas, farinha da banana verde e os compostos para chá e chimarrão, drink água saborizada, além do pó de frutas, que tu pode utilizar tanto no iogurte, na sobremesa, na cacuilhinha ou na comida mesmo. Obrigada. Calculei. Ai, pessoal. Ah, não, beleza. Vamos levar o vinho aqui, ó, da Cidade de Nova Roma do Sul. Olha aí. Acabamos de provar o vinho. Nós temos o nosso passeio lá. de turismo rural, ó. Tem um colégio que trabalha lá. Não tá virado? É assim mesmo. Não tá virado, tá certinho. Pessoal, aqui é o pavilhão das cabras, ok? Saímos lá do pavilhão da vaca, do gado, leiteiro, né? E agora, os bodes e as cabras aí, ó. Muito cheio também. Tá todos os pavilhões só assim, ó. Só lotados. Tem as barracas em torno, ó. E aqui, é o pavilhão das cabras. Top aí, ó. Não precisa nem dizer os gritinhos. Tá aqui, ó. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Tem uns que eu tô fazendo um pé pé. Sim. E aí, pessoal. Tem muita paz, né? Tem muita paz? Tem muita paz? Tem muita paz? Tem muita paz? Top, né? Esse aqui, ó. Olha aí, pessoal. O canal Magal Viagem Dicas, olha aí, ó. Que momento único. Tá aí, ó. Aqui, pessoal, ó. As ares ornamentais. Mas esse ano não teve por causa da gripe aviária, tá? Mas tá aí. As raças. Essa é a parte aí das ares de raças puras e ornamentais, tá bom? Isso ano eu não teve, ok? Isso ano eu não teve por causa da gripe aviária, tá bom? Muito jeito. Isso ano eu tenho por causa da gripe aviária, tá bom? Isso ano eu tive. Isso ano eu tive. Isso ano eu tive. Isso ano eu tive. É, isso ano eu tive. Tá bom? A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma